Nós temos estado na rua em contacto com as pessoas e que esse contacto sente-se que é de forte mobilização e de vontade de estar connosco. O que eu lhe posso dizer é que ao contrário do meu principal adversário eu venho cá. E isso é desde logo uma nota muito importante para os açorianos, de que nós temos respeito pelos açores, de que no Portugal inteiro a região açoriana tem lugar, ela não é esquecida, não é deixada para trás. A campanha está a correr muito bem, nós estamos a conseguir mobilizar o país, para conseguirmos dar esperança ao país. Nós não queremos regressar ao passado, regressar ao passado que era governado por um partido que dizia uma coisa aos portugueses e praticava outra. Nós vamos ganhar as eleições, vamos ganhar as eleições nos Açores e vamos ganhar as eleições no país, sobre isso não temos a menor dúvida.